Seja muito bem-vindo, mais uma noite de decisão, hoje, Arena Castelão para Ceará e Bolívar. É a quinta rodada da fase de grupos, esse o Grupo C da Copa Comebol Sul-Americana. Pita o árbitro, rola a bola, bom jogo pra você. Lá em cima, Mendoza, Vina, Vina pro Lima, quem sabe agora a Lima bateu com o desvio. Gol! Gol do Ceará, Lima! Enfim, sai o gol do Bozão, na insistência, na raça, na vontade. Que passe espetacular do Jael Granada. Partiu, Vina, bateu! Partiu, Vina, dinheiro e Partiu, in Partiu, Vina,aciones no comebolistas. E aí Obrigado.